Olá, aqui quem fala é Michele Camargo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de cálculo com essa temática conceito direto ao ponto. E nessa aula a gente vai falar sobre soma, subtração, multiplicação e divisão de funções. Então a gente tem condição de criar novas funções a partir de operações entre essas funções. Esse é o tema dessa aula. Eu sou Michele Camargo, engenheiro mecânico. Se você quer saber um pouco mais sobre o meu perfil vai aparecer aqui links. Então ali você consegue ter acesso ao meu LinkedIn, Facebook, Instagram e por aí vai. Pode nos acompanhar em outras localidades além do YouTube. Bom, o tema aqui dessa aula, como eu disse, é soma, subtração, multiplicação e divisão de funções. funções. Basicamente esse assunto é muito simples. A gente está na parte mais simples ainda de cálculo. Daqui a pouco vai começar a complicar. Então quando a gente fala de soma e tal, basicamente é aquilo. Se eu tenho duas funções, f e g, se são funções, então para qualquer x que pertence ao domínio de ambas as funções. Então eu posso ter casos que o domínio de uma função é diferente da outra. Então o domínio da função de f de x é diferente da função de g de x. Então eu vou conseguir somar, dividir, subtrair, etc. Se eu estiver no domínio que pertence às duas funções ao mesmo tempo. Como é que eu escrevo isso? x pertencente ao domínio de f e interseção ao domínio de g. Então tem que ser um x que esteja ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Bom, então se a gente pode, se isso acontece, a gente pode definir. O f mais g de x, então eu tenho aqui a soma das funções, é igual a f de x mais o g de x propriamente dito. Então se eu tenho uma soma de funções, eu posso, algumas expressões aqui, eu posso separar em duas. Ou, se eu tenho duas funções bem definidas, f de x e g de x, eu posso conseguir essa aqui. Então eu posso, tem horas que é conveniente a gente ir para um lado, tem horas que é conveniente a gente ir para o outro lado. ou, né, f menos g de x vai ser f de x menos g de x. Ou f vezes g de x vai ser o f de x vezes o g de x. E por que eu não coloquei aqui a divisão? Porque a divisão, a gente tem que ficar esperto com a questão da divisão por zero. Então ela só vai ser verdade, né, eu só vou conseguir construir uma função f dividido por g de x, que é igual, né, ao f de x dividido por g de x, aonde, né, no ponto, ou nos pontos, né, aonde o g de x for diferente de zero. Então a gente tem que estar atento a essa questão, né, na hora de fazer a divisão de funções. Então eu tenho que verificar o domínio da função para esses casos, né. E eu posso ter a função semelhante àquela questão constante, né, então aqui a função c vezes f, né, que seria o c, seria uma constante, ela vai ser definida para qualquer valor de x do domínio de f, né, e a função, né, a expressão seria c vezes f de x é igual ao c vezes o f de x. Então a constante eu posso, isso é importante também que na hora que a gente for falar de derivado, integral, a gente pode, entre aspas, tirar a constante de dentro da expressão que está relacionada com a integral, o que vai facilitar ou pode facilitar em algumas situações os nossos cálculos. Então a expressão aqui, a ideia, né, o que você tem que ter em mente aqui, quando a gente fala de soma, divisão, produto, né, o quociente de uma função, né, as operações algébricas básicas, a gente tem que, basicamente, somar as partes, né. Em algumas situações a gente consegue chegar numa função mais simplificada, outros casos nem tanto, né, pode ser uma função mais complexa, né. Então essa é a parte teórica e na próxima aula a gente vai falar sobre os exercícios, a gente vai fazer alguns exemplos, né, de funções, obtenção de funções a partir de somas, subidação, enfim, das operações básicas. E agora eu quero saber de você, né, o que você achou dessa aula, o que você gostaria de ver sobre esse tema aqui, né. Compartilhe o nosso vídeo, dê joinha e se quiser fazer parte do nosso grupo, também tem os links, né, dentro dos links você pode acessar o nosso grupo também, lá no Facebook e também no WhatsApp. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.